Voltamos, eita, olha só, estamos no componente de estudo orientado. Eu sou a professora Dani Brasil, na aula anterior nós falamos sobre uma técnica bem legal chamado técnica ou método Pomodoro ou Pomodori, e agora nós vamos praticar um pouco, tá? Tem algumas questões para você responder sobre essa técnica ou método Pomodoro, e eu conto com você, tá? Anota tudinho, para a gente depois trocar uma ideia e ver se está tudo legal, está tudo bem, certo? Vamos lá então, olha lá no quadro e vamos ver a questão 1 que eu preparei para você. Olha lá essa questão 1, do que consiste a técnica Pomodoro? Eita, do que é essa técnica Pomodoro? O que é esse método Pomodoro? Vou soltar a resposta para você e vou comentar, tá bom? Olha lá a resposta, você fez no seu caderno, né? Ó, essa técnica, considerando que a técnica Pomodoro consiste em estabelecer 25 minutos para estudar de forma ininterrupta e depois descansar por 15 minutos. Esse ciclo deve ser repetido várias vezes, sempre dando tempo para o cérebro descansar e assimilar os conteúdos que foram estudados. Muito bem, olha aqui para mim, por favor, rapidinho. Ó, o cérebro, tá aqui, é o nosso encéfalo, tem dentro do encéfalo o cérebro. Capacidade de armazenar informações está aqui, principalmente. Só que o sistema nervoso não está só na cabeça, está no corpo todinho, né? Aqui é o sistema nervoso central e nós temos o periférico, o teu corpo também pensa. Sabia disso? E ele busca distração, ele vai entrar em conflito com a capacidade do cérebro, por isso que está falando cérebro. O cérebro faz parte do sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico são os neurônios que se radiam para o corpo todinho, certo? Você, por um acaso, você que pilota moto ou dirige carro já, com certeza já aconteceu alguma vez na sua vida de você estar dirigindo e quando você percebe, você está num lugar que não era para você ir para lá naquele dia. O seu corpo dirigiu sozinho, indiferente do que o teu cérebro planejou para aquele momento. Não era dia de ir para a escola e você, quando viu, já estava chegando perto da escola. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Nem percebi que eu estava vindo para cá. Porque o ato de dirigir trabalha com as duas partes do sistema nervoso, o central e o periférico, que está relacionado aos membros, ao corpo todo, diferente do que a cabeça está pensando. E no abdômen, nós temos a maior parte dos neurônios do corpo humano estão aqui, ou no abdômen, para o sistema digestório poder trabalhar e captar energia para o corpo todo continuar vivo. Muito bem. Então, para você estudar um tema, para você aprender uma coisa nova, o teu cérebro vai ter que estar focado. E esse cérebro, esse sistema nervoso central, vai coordenar as coisas aqui da cabeça, audição, visão, até a fala. Tem pessoas que gostam de estudar lendo em voz alta, é uma técnica que nós vamos falar. Ouvir a própria voz. Pessoas que precisam ver algo. Pessoas que precisam ver e ouvir, como assistir um vídeo, esse vídeo, por exemplo. Então, pessoas que precisam simular, como em um teatro. Ah, eu vou apresentar um seminário, eu preciso simular a apresentação. Então, são ações que são do sistema nervoso, que são requisitadas para você aprender mais um certo conteúdo, uma certa situação. Até mesmo a fala. Falar. Os termos da fala. Você vai... Estava conversando, né? Se você vai falar outra língua, falar espanhol, inglês, francês, italiano. Você lê a língua diferente do que você falar. Ah, eu sei. Eu entendo, eu leio, eu escrevo. Mas você fala. É uma técnica que precisa ser desenvolvida. E para desenvolver qualquer coisa, você tem que focar. Não fala assim, eu estou focado. Essa técnica Pomodoro trabalha com tempo. Para você ensinar o seu cérebro a focar. Então, ela pega 25 minutos de foco e descanso. Foco e descanso. Foco e descanso. Um começo é difícil. Tudo vai te distrair. Você vai se distrair. Você vai pensar em... É possível pensar em duas coisas ao mesmo tempo? É. Tu vai estar lendo uma coisa e pensando em outra. Você sabe que é possível? Você pode estar lendo uma coisa, ouvindo outra música que não tem nada a ver com a temática. Vai te distrair. Né? Você pode estar assistindo o vídeo do que você precisa aprender e jogando o videogame ao mesmo tempo. Vai focar no conteúdo? Não foca. Então, é focar. É só aquilo. É naquilo que você pretende ler, assistir ou responder. Descansa 15 minutos ou vai diminuindo até descansar 5 minutos. 25 minutos, 5 minutos, 25 minutos, 25 minutos, 25 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Você pode pegar cada 25 minutos para uma coisa sequencial. Ou você pode pegar da temática global. Como eu dei o exemplo da biologia lá na aula 1, tá? Então, vai muito do que você precisa. Eu te digo uma outra coisa. Né? Se você vai aplicar essa técnica, você precisa manter uma constância. Né? Hoje faz, daqui a um ano faz de novo. Você tem que ensinar para o seu cérebro uma... Uma... Uma forma sistematizada de focar no que você precisa focar. Certo? Aí, a técnica Pomodoro orienta que você anote, se for o caso, as distrações que você tem. Porque se você anotar, você vai saber o que você precisa combater. Se você observar que você mesmo se distrai, então você vai ter que parar um pouco, pensar, raciocinar no que você precisa fazer para não se distrair tanto. Vocês, meninos jovens aí, né? As meninas e os meninos, também na época das paixões, né? Dos namoros e as distrações vêm muito em relação a isso. Né? Está pensando no menino, está pensando na menina e se distrai. Você não vai conseguir. Você tem que focar. Vai por mim que vale muito a pena, tá? Vamos lá. Eu fiz uma outra questão para você aqui também. Para a gente trabalhar. Olha aqui, ó. Faça um esquema da técnica Pomodoro. Olha aqui a resposta para você. Opa. Faça o esquema. O que é o esquema, pessoal? O esquema é um desenho. Ó, aqui é aquele esquema que nós vimos na aula 1 do ciclo de 4 Pomodoros. Ou chamado também de Pomodori, né? Aí nesse ciclo que a gente esquematizou, está em vermelho, que é a cor do tomate, né? O foco. E está em verde o intervalo. Certo? Esse intervalo entre os 25 minutos, ele está de 5 minutos, certo? Mas você pode ter... Aí você formou 4 blocos vermelhos de 25 quadros, deu 50 minutos, né? E de estudo de foco entre os intervalos de 5 minutos. Aqui, se você contar, deu duas horas de estudo, porque deu 30, 30, 30, 30. Olha aqui para mim rapidinho. Prof, Dani, eu posso fazer um ciclo desse duas vezes por dia? Pode. Vai depender do tempo que tu tem. No início vai ser difícil, porque o foco, ele cansa. Quando você está focado, você cansa. Quem já teve essa experiência de estudar bastante num dia e ficar exausto no final do dia? Você fala, nossa, está cansado de quê? Você só estudou? Você ficou sentado o dia inteiro lendo? Você ficou sentado o dia inteiro resolvendo essas questões? Está cansado de quê? Porque algumas pessoas pensam que o cansaço é somente pela atividade física. Ah, vou varrer a casa e vou cansar. Ah, vou ler e não vou cansar. Não! Lembra que eu falei do sistema nervoso central e periférico? Todo ele gasta energia. E eu te digo que o cansaço mental chega a ser bem maior do que o cansaço físico. Quando você pega pra estudar focado, ó, o foco. Focado, você vai terminar o seu dia muito cansado. Por isso que você deve dar intervalo entre os focos. Tá? Então você vai aprender alguma coisa. Você vai procurar um tutorial na internet pra estudar algo. Você vai pegar um livro pra ler. Você vai focar. Você vai cansar. O seu corpo pede descanso. Ele vai pedir que você relaxe um pouco. Que você deite. Que você durma. Que você pense em outra coisa. Relaxe a sua mente da forma que te relaxa. E aí vai de cada um. É desenhar que te relaxa. É limpar a casa. É conversar com alguém. É assistir uma outra coisa. É jogar. Jogar no celular. Jogar no computador. Não sei qual é a forma que te relaxa. Só que se tu observar em toda técnica de estudo. Relaxar nunca é maior do que o foco, tá? O foco. Ah, eu vou. A professora falou que tem que estudar e relaxar. Eu vou descansar 25 minutos e vou estudar 5. Não. Não vai dar certo. Você vai mostrar pro teu cérebro que tu quer sempre estar descansado e menos estudo. Você vai fazer um trabalho de auto-sabotagem. Você vai ensinar o seu cérebro a pensar menos no foco do que as distrações. A distração não pode ser maior que o foco, tá bom? Vamos lá. Eu fiz mais uma pra você. Acho que eu fiz quatro questões. Vamos lá. Questão 3, né? Quais as vantagens de usar essa técnica? Olha ali. Olha ali no quadro pra você ver. Aliviar a ansiedade. Porque você já sabe quanto tempo você vai ficar lá. Então você se prepara praquilo. Aumenta o foco e a concentração. Quando você tá bem condicionado já. Aumenta a conscientização das decisões. Aumenta a motivação e mantém na constante. Bem motivado. Reforça a determinação para atingir seus objetivos. Melhora o processo de trabalho ou estudo. E reforça a sua determinação. Deixa eu passar pra próxima. Eu vou comentar as duas juntos pra vocês, tá? Quatro. Exemplifique o modelo de técnica Pomodoro para o Enem. Aqui eu coloquei aquela de biologia que tá na aula 1, tá? Pra gente relembrar. 25, 25, 25, 25, 25. É tempo de descanso de 5 minutos entre cada 25 minutos. E eu coloquei o exemplo da biologia, né? Estudar 25 minutos de ecologia. Depois 25 minutos de anatomia. Depois 25 minutos de genética. E depois 25 minutos de citologia. E cada um com a sua temática. Olha aqui pra eu comentar essas duas pra você. Essas duas questões. Focar, intervalar o tempo e definir o que você vai estudar. As vantagens. Diminuir a ansiedade, pessoal. Porque você já sabe o que vai acontecer. Então, pra início. Faz o teu plano da semana. Na semana você coloca segunda. Você vai estudar até sexta, vamos dizer, né? Aí você coloca um horário seu de estudo. Então, na segunda eu vou estudar história. Um terço eu vou estudar geografia. Um exemplo. Então, hoje eu tô estudando história. Eu já sei que amanhã eu vou estudar geografia. Porque eu fiz o meu plano. Eu não fico ansiosa. Ai, meu Deus. E agora? O que é que eu faço? Eu não sei o que eu tenho pra fazer. Eu não tenho nada pra estudar. Eu não sei o que que é. Isso vai acabar. Porque você já tem um plano do que você vai fazer. Hoje eu vou estudar tal situação. Porque eu já planejei aquilo. Você no ensino médio. É interessante você fazer isso antecedendo as avaliações, tá? Não é legal você estudar. Você pode rever no dia da avaliação, no dia da prova, vamos falar assim. Mas não é legal você fazer isso somente naquele dia. Porque vai gerar ansiedade e você tende a não aprender como deveria. Talvez você decore. Mas decorar não é aprender, né? E se vier algo diferente lá naquela avaliação, você não vai saber responder. Porque você não aprendeu, você só massificou uma informação decorada pra poder responder uma coisa que viesse daquela forma exata que você espera que venha. Se vier diferente, aí danou-se, né? Então, a técnica Pomodoro, ela tende a diminuir a ansiedade quando você aplica, tá? Tende a diminuir também, na verdade, tenta diminuir a falta de foco. Você começa a ficar mais focada e você ficando focado, você vai acabar ficando mais motivado pra estudar. Como você começa a aprender melhor, você se motiva a aprender mais. E você começa a esperar por aquele momento. Eu dei o exemplo meu pra você, não foi? Eu gosto de estudar à noite. Um exemplo meu. Você pode gostar de estudar mais de manhã cedo. Então, eu já fico esperando aquele horário. Então, eu já sei que aquele horário é aquele horário que eu vou ler algo. Que eu vou assistir algo. Que eu vou me dedicar a uma informação que eu já planejei que eu vou fazer. Né? Então, isso é bom. Experimenta, que eu tenho certeza que você vai gostar. Tá bom? Então, tá certo. Até a próxima. Te espero, hein? A gente continua esse papo. Tchau, tchau.